Olá, colegas, novamente, retornamos com informações aqui de Brasília, no Plenário 5 da Câmara dos Deputados, e agora para conversar com o prefeito de Roca Salles, Hamilton Fontana, uma das cidades mais afetadas pela enchente no início do mês de setembro no Vale do Taquari, também integrando essa comitiva para participar de uma audiência pública, para saber um pouco mais de recursos, trazer notícias boas para o Vale do Taquari, saber do prefeito qual a expectativa para a manhã de hoje. Tudo bem, prefeito? Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Prefeito, qual a expectativa para esse encontro com os ministros e também se o senhor tem outras agendas aqui na capital federal? Sim, a gente tem uma expectativa de que liberem recursos o mais rápido possível para a gente reconstruir os nossos municípios. Roca Salles está bem difícil porque praticamente foi destruído muitas coisas, principalmente as vias públicas, prédios públicos, e também tem a questão das moradias, onde a gente fica nessa ansiedade que as pessoas perderam suas casas, e a gente precisa ter uma solução definitiva para isso. Então, depois desse encontro aqui, a gente tem várias audiências também, no próprio Ministério da Integração Nacional, na área da saúde. Então, a gente tem uma agenda bem extensa essa semana aqui em Brasília, para a gente poder agilizar recursos para a nossa região, porque projetos a gente já tem, então o que falta realmente é liberar os recursos agora, para a gente poder reconstruir os nossos municípios. Alguma prioridade específica para Roca Salles? A gente tem a questão da avenida, que ela foi destruída, foi levada, então eu vou pedir urgentemente recursos para refazer as calçadas, as vias públicas, porque está bem complicado circular as pessoas que moram em Roca Salles, sabem disso, trabalham, elas precisam circular com segurança, então, não tem calçada, é buracos, as vias estão praticamente destruídas, então, nesse sentido, eu vou priorizar as vias públicas, para dar condições para as pessoas poderem ir até a empresa, trabalhar e voltar para as suas casas. Tá certo, prefeito. Obrigada por nos atender, e que dê tudo certo, que dê para voltar com boas notícias para o Vale. Obrigado, e deixar um grande abraço a todos os ouvintes aí. Hamilton Fontana, ele então, que é o prefeito de Roca Salles, mais um prefeito que conversa aqui conosco, no Plenário 5 da Câmara dos Deputados, em Brasília. Com informações, Gabriela Rautrive.